Estamos super felizes de estar aqui nessa Feira de Diversidade. Como vocês podem ver, a diversidade está presente. E estamos aqui com as agências, fundos e programas da ONU, celebrando esse momento de respeitar a diversidade, de orientação sexual, a diversidade de corpos, e sobretudo promover o respeito às pessoas. É um evento onde a gente consegue ter intercâmbio de informações entre as diferentes instituições que trabalham com a população LGBTQIA+. No sentido de promover direitos dessas populações relacionadas à saúde, educação, assistência social, trabalho e emprego. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos coloca claramente qual é a missão das Nações Unidas nos países membros. Precisamos defender os direitos humanos, de todas as populações, de todas as minorias. É colocar as pessoas no centro. É fazer com que as pessoas tenham a importância de desenvolver um mundo melhor para elas próprias. É não deixar ninguém para trás. É para isso que a ONU precisa estar e está aqui nesse momento.